A Delegacia de Homicídios de Timó investiga a morte de Fábio Glópez da Silva, conhecido no submundo do crime como Omin. Ele já tinha passagens por várias delegacias da cidade, inclusive com condenação. Passagem também pelo presídio Jorge Vieira. Ele foi executado a tiros e facadas na Vila do Sapo, região da grande vila do Bec e Parque Alvorada. Os policiais estiveram no local. A informação é de que pelo menos três homens chegaram em um barraco que ele estava residindo com uma companheira e já foram atirando e desferindo as facadas. Vamos conversar com o delegado Ricardo Erlon, que fala desse crime. Ele também já tinha várias passagens por arrombamento. Segundo policiais da segunda delegacia do Parque Alvorada, ele já foi preso naquele distrito. Inclusive, várias vítimas compareciam diariamente ao distrito para denunciá-lo como sendo o autor dos arrombamentos naquela região. Vila do Bec, Vila do Sapo, Parque Alvorada e também Bairro Joia. Vamos conversar com o delegado Ricardo Erlon, que fala da vida pregressa desse elemento, da ficha extensa de crimes e também como aconteceu o homicídio. O Fábio, ele já tinha passagem aqui na delegacia de homicídios. O homicídio ocorrido há anos, inclusive ele foi condenado e cumpriu essa pena. Então, com relação ao homicídio, não pesava mais nada sobre ele. Havia uma acusação, aqui uma outra acusação, de um roubo seguido de morte praticado em 2015. Então, ele já tinha um homicídio, ele praticou o homicídio, cumpriu a pena do homicídio. Mas, ano passado, ele se envolveu num roubo seguido de morte. A gente está com um inquérito aqui, inclusive já adiantado para indiciá-lo. E quando foi agora, ele foi vítima de homicídio. Delegado, como se deu esse crime? Olha, o que a gente levantou até agora é que ele estava lá nesse local, que é uma casa de Taipa, junto com a companheira. E chegaram dois ou três indivíduos. Um deles já efetuando disparos de arma de fogo. Ele ainda tentou segurar a porta lá do barraco, não conseguiu. Dois dos indivíduos invadiram o local. E aí ele foi atingido a bala e também por arma branca, né? Um dos indivíduos estava com facão. Então, ele estava desarmado, não teve oportunidade de defesa e teve a vida ceifada lá mesmo no local. Que bairro? Lá é o bairro Planalto Boa Esperança, no local específico lá, conhecido como Vila do Sapo. Lá é o bairro Planalto Boa Esperança.